Estou formando um, não sei se vou formar outro, isso não depende de mim, depende de cada um de vocês. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, amigos, convidados, até os inimigos também, que vieram para ver que dei errado, mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, Pé, hoje eu estou te entregando, eu, mestre de amém, eu estou te entregando, não, tudo bem, eu estou te entregando, um quadro de ações de mestre, certo? Graças a Deus. Aplausos Porra! Você vem pra me bater Mas você vem pra me bater Mas você vem pra me bater Mas você vem pra me bater E a Bahia Na Bahia Na Bahia, na Bahia 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 Amém. 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 Não sabe o valor ou a vitória que eu sou É a famoeira que estou Sem me averiguar o que estou Viajando no mundo inteiro Eu sou Semestre é feito com dedicação Semestre é feito com coração 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 Eu vou ser rei Quando tudo estou Matilhar com meu mestre Ele vale tudo A coelha passa de coração pra coração É de pai pra filho É de geração pra geração A coelha passa de coração pra coração Ela que iniciei E nela não pensamos pra comer Ela tem o meu filho E sua agradeço muito a mim É de pai pra filho Vai! É de geração pra geração A coelha passa de coração pra coração A coelha passa de coração pra coração A coelha passa de coração Amém. 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 em Pará, sabe, cheguei em Pará, no tempo da Capoeira, mas o mestre do Milão, estava sempre ali, segurando a minha mão, e às vezes eu treinava sozinho numa quadra dessa, e o Boto ia pras rodas, o Boto ia sozinho pras rodas, apanhava, patia, às vezes, nem sempre a vitória, a derrota faz parte também da nossa vida, né, e o Boto segurou comigo, né, e agora eu estou dando corte de manipu com o Boto, né, e vou começar por ele, porque a maior resistência que teve é o Boto, tanto o evento contra a minha escola, e acabou se juntando, eu não vim com mais um carro, mas eu já virei aqui, então, o Mestre Jalé é uma música que se padra muito com o Boto, né, vem dela, por favor. A vida E aí É Amém. 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 Amém.